Olá! Vamos para mais uma, mais um vídeo falando sobre seus direitos. O Senado Federal informa direito de desconexão. Você conhece esse direito? Muitas ligações fora do horário de expediente você anda recebendo? Bom, cobranças excessivas nos momentos de folga podem caracterizar ofensa ao direito de desconexão. Tal direito garante que o empregado não fique sobrecarregado e possa executar outras tarefas fora do seu expediente. Você não precisa ficar todo o tempo com seu celular na mão. É um direito seu. Bom, é isso aí. Deixe o seu like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo.